Música Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e já está no ar mais um Governo Agora. Novo recorde da safra de grãos. Este ano o país deve colher 242 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. Segundo a Conab, taxa de câmbio e evolução dos preços estão entre os motivos para o sucesso na colheita de algodão e o recorde na safra 2018-2019. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque aí para o milho, que segundo a safra foram quase 74 milhões de toneladas, o algodão também. Temos uma expectativa boa para a próxima safra, claro que com rentabilidades menores dos produtores, especialmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa e seguimos confiantes aí na nossa agricultura. Apesar de registrar uma produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Na avaliação da Conab, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro. O novo caça Gripen, encomendado pela Força Aérea Brasileira, foi entregue ao ministro da Defesa hoje, numa sonalidade na Suécia. O modelo é o primeiro de um lote de 36 aeronaves que serão entregues ao país até 2026. O Jato 4100 é o primeiro de um lote de 36 unidades que será recebido pelo governo brasileiro até 2026. O contrato, no valor de cerca de 17 bilhões de reais, inclui, além de aeronaves, toda a transferência de tecnologia e a adequação industrial. Nos próximos anos, o caça Gripen passa por testes de voo que vão comprovar a capacidade em missões de combate. O evento de entrega do caça teve a presença de representantes dos dois governos e executivos das empresas envolvidas. Na Suécia, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que o Brasil não está simplesmente adquirindo um produto, e sim adaptando as necessidades da Força Aérea para atender ações ligadas à soberania e defesa. O Governo Agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto